E aí E aí Dá um salve aí Coragem Coragem É Guerreira Quero ver 60 anos aí 56 R$ Peraí Peraí Pode sentar Pode sentar Pode sentar aqui Pode Pode ser Pode ser Eles vão liberar ainda Uhhh Uhhh Opa O que é isso? Eu tenho muito sol Morreu tudo bem Muito bem Uhul Deixa eu tirar esse trem Agora na areia Uhul 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 Dona Maria É muito louca Vem aqui que eu te ajudo Dona Maria Corre aqui que eu te ajudo Já estão descendo lá Muito boa Uhul Consegui Pronto Uhul 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 Quem é agora É da menina Eu não sei Parece que é a Débora Nossa E olha Que me enveja Nada de longe Só que eu vou mostrar Direto aqui Trouxe as coisas Então Uhul 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 Pega a amarela Pega o trê amarela Uhul Não solta Uhul Uhul Gente Você viu As nascentes Outro Fazendo Um Obrigado.